Grande abraço para você que se liga no canal DNA, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Didé na área. Vamos falar do título do Barcelona, campeão espanhol pela vigésima sétima vez. Quatro rodadas de antecedência, hoje o Barcelona enfrentou o espanhol fora de casa e venceu por 4 a 2. E com isso, conquista pela vigésima sétima vez a La Liga. 85 pontos, faltando quatro jogos, o vice-líder Real Madrid com 71 não consegue mais alcançar. O primeiro título do Xavi como comandante, ele foi oito vezes campeão como jogador, conquista pela primeira vez como o comandante do Barcelona. Ele já tinha conquistado a Supercopa da Espanha no Clássico contra o Real Madrid. É isso aí, o Xavi marca o seu nome como técnico também do Barcelona e é o primeiro título pós-Messi. Esse é um dado importante também em relação ao Barcelona. A última vez que conquistou foi em 2018 ou 2019, então depois de quatro anos com dois títulos do Real Madrid e um do Atlético de Madrid, o Barcelona é o campeão espanhol. Beleza? Queria pedir para você se inscrever no canal DNA, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar o nosso conteúdo. E agradeço de coração por vocês estarem junto conosco, beleza? Grande abraço, tamo junto e é nóis!